E aí pessoal, a gente tá de volta. Tem coisa melhor do que dividir bons momentos com quem você ama? Não, né? Tem gente que divide em tudo. E às vezes tem até que se dividir em dois pra passar aquele tempinho com a família. O Refresco Mídia é perfeito para dividir. São 20 sabores, além dos lançamentos, groselha e baunilha com limão. O pessoal lá em casa amou, viu? E melhor ainda, é que parte das vendas é destinada a um guampar animal que resgata e cuida de animais abandonados. Muito fofo, né? E delicioso. Olha só. Só mídia é assim. E você, já pensou como é que vai dividir seu momento hoje? Que tal dar uma passadinha lá no site www.midirefresco.com.br? Você encontra várias dicas legais para aproveitar aquele tempinho com as crianças. Além de receitas deliciosas. Porque com mídia, o bom é dividir cada momento. 12 horas e 4 minutinhos. Você que tá aí do outro lado, bora acompanhar como é que tá a saída da cidade, as principais saídas da cidade. Tem muita gente que tá pegando a estrada, muita gente que tá pegando a balsa pra poder ir lá, descansar lá na casa dos parentes, sair aqui da capital, esparecer. E a gente, a Marquinhos Pereira hoje foi cedinho lá pra acompanhar, pegou essas imagens e tudo. Essa aí é a nossa rodoviária. Olha aí a criançada subindo os ônibus, com a mochilinha na costa. Todo mundo pra ir curtir aí essa sexta, sábado e domingo. Olha a balsa aí que eu disse pra vocês aí, olha. Pessoal que tá pegando aí, atravessando o rio, vai aproveitar esse feriado. Sempre aproveitando esse feriado com consciência. Pessoal que tá pegando lancha, voadeira, essas coisas assim. Verificar o colete, salva-vidas. Verificar a lotação, se tá todo mundo sentadinho, todo mundo com o seu colete ali disponível, à mão, pra o caso de uma intercorrência. Pessoal que tá pegando o ônibus, ficar atento com o motorista, pedir pra ir mais devagar. Se vai beber aí, as pessoas que estão na casa, os passageiros, vão beber. Se controle, segura a onda, bebe menos um pouquinho, bebe devagarzinho. Quem tá com seus carros aí, atravessando a balsa também, não beber. Arrumar o parente que não beba e que dirija, pra poder todo mundo voltar tranquilo pra casa na segunda-feira. Todo mundo voltar bem. Não se esqueçam que a folga do domingo vai soltar meio-dia, tá, minha gente? Usa o resto do domingo pra se recuperar, pra ninguém faltar o trabalho na segunda-feira não, porque não vai colar, hein? Chegar a segunda-feira dizendo, ai, passei mal, ninguém vai acreditar nisso não. Vai achar que precisa, ultrapassou os limites aí do fim de semana e não tá conseguindo ir trabalhar. Tem que trabalhar, a pessoa tá em crise, hein? Que tá com emprego, aproveita. Doze horas e cinco minutinhos. O que que vem agora aí, diretora? Hoje a Ingrid Nascimento está no comando do programa e tal. Ingrid Nascimento. Tá no programa aí, tá no comando do programa. Qualquer coisa errada, a culpa não é minha. A culpa é dela. Mentira, gente, a culpa é minha. Porque ela tá me mandando fazer tudo direitinho. Eu que tô fazendo ao contrário. Solta a sirene, Ricardinho. Vamos lá, são doze horas e seis minutos. Você que tá aí do outro lado, ontem um rapaz ainda não identificado invadiu a casa do vice-prefeito de Parintins, Carmona, com a intenção de matá-lo. Olha só, agora eu fiquei aqui vendo isso aqui, me perguntando, como assim? Como é que sabem? Já aprenderam e tal? A gente vai saber agora, porque é Tadeu de Souza que vai trazer as informações pra gente. Coloca o Tadeu na tela. Oi, Tadeu. Alô, Márcia. Alô, Amaral. Alô, amigos do programa da comunidade. O nosso destaque aqui da ilha do Pinabarana é policial. A delegacia interativa está tentando identificar este cidadão. Ele foi preso na noite de ontem. Ele invadiu, armado com uma faca, a residência do vice-prefeito de Parintins, Carmona Oliveira. Na tela do Agora. Uma guarnição da polícia militar ao comando do tenente Ricardo Vianda, prendeu ontem Parintins, distante 369 quilômetros de Manaus, e Delfonso Luiz Santo Lima, 36 anos, que armado com uma faca, invadiu a residência do vice-prefeito de Parintins, Carmona Oliveira, do PMDB, situada no conjunto residencial Macurani, centro da cidade. O fato aconteceu por volta das 21 horas. O vice-prefeito está em Manaus. Na cidade está apenas a sua esposa, a senhora Suzana Kawakami Oliveira, que no momento da invasão participava de uma novena na igreja de São José Operário. Agora há pouco, o delegado Bruno Fraga, que está apurando o caso, informou que a família do acusado lhe comunicou que o mesmo sofre de transtorno psicótico agudo. Márcia, vejam como está a violência aqui em Parintins. Nós estamos numa situação crítica, a situação da segurança no município de Parintins, em que pese os esforços dos delegados, do comando local da polícia, mas para você ter uma ideia, em razão das demissões que ocorreram aqui no município de Parintins, aquele pessoal da prefeitura que fazia o apoio na delegacia não está indo mais e não tem mais plantão na delegacia de polícia de Parintins. Lamentavelmente, essa é uma situação que deixa a população numa situação de risco. Vamos esperar que as coisas melhorem. Está aí o recado do Tadeu de Souza. Agora, se esse homem é problemático, tem problema mental, tem surto psicótico, ele tem que se tomar cuidado com ele, tem que sofrer uma medida de segurança, uma medida protetiva para poder tirá-lo do convívio social. Se ele comete crimes porque ele tem problemas mentais, ele precisa ser retirado do convívio social, ser tratado para depois ele voltar. Não dá para ele ficar entrando na casa das pessoas, principalmente do gestor da cidade, não porque ele seja mais importante do que ninguém, mas imagina o que passou na cabeça dele para ele entrar na casa do vice-prefeito, querer matar o vice-prefeito, o livramento é que ele não estava lá e o livramento da esposa que ela saiu para rezar, para ver como é que salva, confiar em Deus salva, viu, minha gente? Vamos lá, vamos embora ter uma religião, porque é a solução. 12 horas e 9 minutinhos, a gente continua falando de polícia dessa vez, aqui na cidade, lá da Zona Leste, onde duas pessoas foram presas, Misael Oliveira, de 19 anos, e Igor Samuel Oliveira, de 18 anos, são considerados os aviões do tráfico. Eles foram presos com diversas porções de entorpecente no bairro Novo Aleixo, na Zona Leste da cidade. Foram apreendidos mais de 120, foram apreendidas mais de 120 trouxinhas e 800 gramas de óxido e cocaína, além de material para embalo, um revólver calibre 38, que para boa coisa não era que ele estava com esse revólver, e 150 reais em dinheiro. Você vê aí no seu televisor, todos os materiais que foram presos com ele, balança de precisão, configurando o tráfico de drogas, todos eles foram conduzidos para o 14º Distrito Integrado de Polícia e responderão pelo crime de tráfico de entorpecentes. Olha a idade, a Ingrid está falando uma coisa certa aqui no meu pensamento, 18 anos, 19 anos. Sabe o que era para esses dois estarem fazendo? Sentado em casa estudando para fazer o CIS, para fazer ali o Enem, estudar para poder terminar o segundo grau e tentar entrar em uma faculdade. Será que eles pelo menos terminaram o ensino médio? Por que vocês acham que vocês não podem? Vocês podem! É só ter um pouco de abnegação, dizer não para o crime, dizer não para a noitada, ficar em casa, ir para a biblioteca pública e estudar. Todo mundo pode mudar o seu final. A gente não pode voltar para trás, é que voltar para o início da vida e fazer um novo começo, mas começando agora a gente pode mudar o final. Então sai dessa vida, tenha um pouco de paciência, porque quem estuda e quem trabalha, honestamente, um dia as coisas acontecem. Um dia você melhora o salário, um dia você ganha o emprego, recebe o emprego. Agora não dá para você viver no mundo da criminalidade, tentar um mês, dois meses, um emprego, não conseguir falar, não, ninguém vai me dar emprego não, vou voltar para a quantidade. Não é assim, minha gente. Façam escolhas corretas de vida, que a vida vai acontecer para você. A vida legal, a vida com coisas certas, a vida com dinheiro também, porque dinheiro não é sujo não, sujo é quem tem o dinheiro e faz coisas erradas com o dinheiro. O dinheiro é bom, o dinheiro é bom para quem faz coisas certas com o dinheiro, compra comida, paga estudo e ganha honestamente o seu dinheiro. Agora esses dois jovens, um de 18 e um de 19 anos, achando que não podem mudar o destino, podem, desde que tenham pouco, desde que saibam dizer não. Não para a noitada, não para a diversão, porque ninguém tem uma vida, um futuro legal, um futuro bom, vivendo na maciota, não é assim para ninguém. E quem herda do pai e da mãe dinheiro e uma boa vida, quando herda uma boa vida, se não trabalhar e se não estudar para manter aquele dinheiro, vai acabar tudo, vai continuar pobre, vai terminar pobre do mesmo jeito. Então vamos lá, bora se despertar e mudar esse destino, porque dá para fazer. 12 horas e 12 minutos, vem o que agora? História da Kimberly, né? Vocês se lembram da Kimberly? Gente, olha só, a Kimberly, é essa daí que você está vendo aí, só para você lembrar da história, a Kimberly, ela matou o pai dela, com pelo menos 13 facadas, se eu não me engano, foi isso, né? Ela queria matar o pai para assumir a casa onde o pai morava, junto com a namorada dela. A Kimberly, essa aí foi a casa que o pai morava, e a Kimberly chorou junto com todo mundo, né? Você chegou a esquartejar o pai, esconder o pai numa mala, se eu não me engano, não foi isso, Ingrid? Olha só a história. E a Kimberly estava lá no meio, junto com a família, chorando a morte do pai, desesperada, clamando por justiça, e o delegado Ivo Martins foi ao local, começou a fazer as primeiras investigações lá desse homicídio, que chocou todo mundo ali, que morava ali nas redondezas do pai da Kimberly, e já começou a avaliar quem estava no local. E pegou a Kimberly de calça curta, que acabou se entregando, e descobriu que a Kimberly era quem tinha matado o pai com 13 facadas. Ela amarrou o pai, amarrou os pés, os braços, as mãos, e esfaqueou o pai dela. Cortou o pai, guardou numa mala, interrompou o pai, e aí acabou aí. Aliás, ela não fez isso não, desculpa, estou me lembrando agora, não fez não. Ele foi encontrado amarrado. O que eu acho que ela escondeu aí nessa mala foram as coisas que ela usou para matar o pai. Eu me lembro exatamente da imagem que o pai chegou a ser retirado de dentro da casa lá, pelo Instituto Médico Legal. Então, enfim, a Kimberly estava presa, pois agora a Kimberly conseguiu um mandado de alvará, uma alvará de soltura, e ela conseguiu uma liberdade provisória. Kimberly Casey de Jesus Silva, 19 anos. Ela foi presa em julho deste ano, depois de confessar de ter matado o próprio pai com 13 facadas. Ela vai ser encaminhada ao projeto Reeducar, mas deve comparecer ao fórum todos os meses para justificar e explicar suas atividades. A Kimberly vai ser monitorada com uma tornozeleira eletrônica, 19 anos. Essa aqui é a Kimberly. Olha só isso. A que ponto chega uma pessoa em matar o próprio pai? No início ela chegou a dizer que o pai, parece que tinha aliciado ela, tinha assediado ela, coisas que a irmã negou, né? Que ela, tentando justificar aí o motivo de ter matado o pai, não morava com o pai, estava há dois meses morando com o pai, e aí acabou que a Delegacia de Homicídios e Sequestros identificou que ela, na realidade, não tinha nada disso. Ela queria matar o pai para ficar com a casa. Vamos lá, 12 horas e 15 minutinhos. Vamos lá trazer informações sobre a Operação Amuralha, ou Lamuralha, como você queira dizer aí. É uma operação da Polícia Federal que desarticulou uma facção criminosa internacional que atua no tráfico de entorpecentes internacional. E quem vai trazer as informações para a gente agora é o Danilo. Coloca na tela. Oi, Danilo. Pois é, Marcio, o nome dessa grande operação se chama La Muralha. Isso porque envolve aí vários policiais, sendo eles 400 policiais federais e 300 policiais militares, entre eles do Batalhão de Choque e também da Infantaria. O objetivo dessa operação é justamente combater o tráfico de drogas, os homicídios e também os sequestros e evasão nos territórios e nas fronteiras. Por conta dessa mega operação, foram 127 mandados de prisão expedidos não só aqui na capital, mas também no interior do estado, como nas cidades de Tonantins, Tabatinga, Crateu, no Ceará, Calcária, também no Ceará, Fortaleza, Natal, no Rio Grande do Norte, Boa Vista e até no Rio de Janeiro. E então envolve aí não só os agentes aqui estaduais, federais da cidade de Manaus, mas também dos outros estados. Durante as investigações, a Polícia Federal conseguiu revelar como se estruturava uma facção criminosa que já é conhecida aqui na cidade, que domina o sistema, que é a Família do Norte, a FDN. E com uma estrutura extremamente hierarquizada, como a polícia própria falou, a operação planeja controlar as ações do grupo dentro do presídio do Amazonas, almejando o domínio absoluto do sistema prisional e o monopólio do tráfico de drogas no estado. Essa facção também realizava o Tribunal do Crime dentro do sistema prisional. Ele tinha o estatuto da FDN, onde ele realizava punições para os presos e era uma hierarquia conscientizada e todos os presos do sistema aqui do estado, eles precisavam entrar e cumprir as regras dos próprios bandidos. A operação aqui continua, muita gente está sendo presa, documentos de essas cidades estão sendo verificados pela Polícia Federal. E logo mais às duas da tarde, o superintendente Marcelo Rezende vai conversar com a gente para ele explicar um pouco mais sobre essa grande operação da polícia. E logo às seis e vinte, mais informações para você sobre essa mega operação. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Danilo. Lembrando que a operação ainda continua e principalmente contando com as nossas fronteiras, com Peru, Colômbia, tudo isso para poder trazer aí uma efetividade com a Colômbia e com a Venezuela, né? Se eu não me engano. E principalmente a gente trazendo aí uma maior efetividade, porque se não tiver esse contato com os outros países aí que fazem fronteira com a Amazonas, a gente não vai conseguir combater o tráfico internacional de entorpecentes. Com essas imagens a gente vai para um rápido intervalo e já já a gente está de volta.